Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Ola la 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 Ela faz horror com a xereca, ela faz horrores com a xereca dela Ela faz horror com a xereca, ela faz horrores com a xereca dela Não tem bem nada, piriquita, pede com o gozadeiro Não tem bem nada, piriquita, pede com o gozadeiro Ela quer se mover, foi envolvido, quer se mover, o timidoso, ela quer dar pra bandido Não tem bem nada, piriquita, pede com o gozadeiro Ela quer seitar na piroca de marginal Ela faz horror com a xereca, ela faz horrores com a xereca dela Ela faz horror com a xereca, ela faz horrores com a xereca dela Não tem ver nada, piriquita, pede com coisa até